Estamos de volta, terceiro dia da Rural Show Internacional, o agro movimentando a região central do estado e movimentando a região norte brasileira, por isso falamos que é a maior feira de negócios do agro e de negócios da região norte brasileira. E nós estamos pelo Giparaná Notícias e mais 18 sites do nosso congloberado mostrando a Rural Show Internacional, a décima Rural Show Internacional. Eu não coloquei, eu ganhei esse chapéu ontem do diretor da antena Ritz, vou colocar esse chapéu agora para ver se dá uma melhorada aqui no visual, porque eu já estou aqui ao lado do Vicente Moreira, ele é um vilienense, presidente da APAMEL, que é a Associação dos Apicultores da região lá do Coniçu do estado e mais a cidade de Comodoro lá no Mato Grosso. Ele veio para conversar conosco, falar sobre apicultura, ele inclusive já disse aqui, ele vai falar daqui a pouquinho, tem dois associados da APAMEL que vieram lá de Vilhena para expor aqui na Rural Show. É a primeira vez, né? Isso, né, Vicente? Bom dia. Bom dia, bom dia, Tony. Bom dia a toda a equipe e o pessoal da produção, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E você falou que eu sou vilienense, né? Não, mas eu sou jiparanaense, eu nasci em Jiparaná há 50 anos atrás. Eu conheço o Vicente em Vilhena já tem uns 30 anos, então ele é um vilienense de coração de nascimento jiparanaense. Com certeza. Mas e a nossa APAMEL lá em Vilhena? Isso, criamos a APAMEL com o apoio do SEBRAE, né? Temos um trabalho muito importante lá, que foi o quê? Unir os apicultores, os criadores da abelha que estavam na informalidade para conseguir alavancar a apicultura. De que forma? Tony, nós temos uma atividade que é autossustentável. Nós precisamos de árvore em pé, entendeu? Então é muito bem vista a nossa atividade. Só que aí, e também estamos dentro da Amazônia. Só que para acontecer algo, a gente tinha que unir, somar forças, criamos a APAMEL junto com o SEBRAE. Hoje são quantos associados na APAMEL? Hoje, escrito, fechou o começo do ano agora, a gente tem na média de 70, entendeu? Mas assim, em reuniões que foram feitas, inclui também a cidade de Comodoro, toda a cidade do Cone Sul ali, nós vamos passar de 220, entendeu? Até o final do mês que vem. É muita gente produzindo mel. Muita gente produzindo mel. O mel, infelizmente, é uma atividade nova para a Rondônia. E ainda carece de alguns incentivos governamentais. E vamos chegar lá. O mel de Rondônia, o mel do Cone Sul, o mel da APAMEL, ele está indo para onde hoje? Então, esse mel, ele está sendo comercializado dentro do município de Vilena. Eu criei, eu tenho uma casa do mel em Vilena, certificada com selo federal de exportação. E a minha intenção é, no decorrer desse ano, ainda, a gente está exportando. Já tem o meu sócio da empresa, já esteve em Dubai, já esteve esse ano nos Estados Unidos. e fez vários contatos interessantes lá, entendeu? Você falou de certificação, e aí a gente pula para um nível muito mais alto, né? Para exportar esse mel para fora do país, então, para a Europa, nos Estados Unidos, tem que passar por esse processo de certificação. Tem que passar. Tony, nós temos o... Queríamos chegar ao IG, mas ainda não chegamos, mas já conseguimos a marca coletiva. O que diferencia o mel de Vilena, do Cone Sul, é as junções de bioma. Hoje nós temos ali o cerrado e a floresta amazônica. Então, tem áreas que eu estou com as minhas abelhas, com 100 metros, as abelhas estão ao mesmo tempo no cerrado e ao mesmo tempo na floresta amazônica. São ambientes únicos nos que dão a notariedade de registrar isso aí. E isso, existe uma diferença, embora seja um espaço curto ali entre, como você falou, 100 metros já é um bioma, né? Entre um e outro entre floresta amazônica e cerrado. Existe uma diferença na qualidade do mel? Com certeza, com certeza. Nós temos mel uniflorais, que seria mel de uma florada só, né? E os mel silvestre. O nosso mel silvestre, ele é composto por uma imensidão de flores. Porque tem cerrado, que flora, muito cerrado ele flora, e tem a floresta amazônica. Então, a gente tem mel com tonalidades, aroma, entendeu? O cheiro diferente, que não é encontrado no Brasil, em lugar nenhum é encontrado. E a outra vantagem, Tony, e por enquanto, por enquanto, ainda nós estamos com baixa contaminação de agrotóxicos no mel. Hoje, a União Europeia, os Estados Unidos, os países asiáticos, eles aceitam até 6%. O Brasil hoje exporta até 6% de índice de contaminação no mel. A Amazônia, Rondônia, nós podemos ter um índice baixíssimo, 1%. Isso seria maravilhoso, né? É, seria maravilhoso. Então, é uma atividade autossustentável. Dentro da Amazônia, tem tudo para crescer. Hoje, nós temos 3% da área só usada com apicultura. Na hora que entrar, um incentivo, que eu tenho certeza que vai vir esse incentivo, com certeza vai acontecer. Muita gente vai se interessar pela atividade. Essa questão do incentivo, essa questão da atenção, do olhar, muito mais cuidadoso sobre a questão das abelhas e da apicultura, eu vou te fazer uma pergunta. A região ali, a região próxima ali, Comodoro, aquela região vilena mesmo ali, bem na divisa, é uma região com muita plantação de soja, tem muito defensivo ali em cima dessa produção. E isso, de alguma forma, isso impacta a questão das abelhas? Com certeza. É uma preocupação muito grande, Tony. Foi bom que você tocou nesse assunto, porque nós temos que fazer um trabalho para não inviabilizar o agro, que a gente precisa, é essencial, mas também fazer com que não ocorra a incidência de agrotóx, na época das plantações, fazer um jeito do produtor e o apicultor, estar junto ali, entendeu? O produtor avisar o apicultor, até porque o apicultor também está beneficiando ele, e avisar quando vai ser feita as pulverizações, a questão da deriva, a velocidade do vento, e tem veneno hoje que for liberado, que mata as abelhas. Uma abelha contaminada, uma abelha que recebe qualquer quantidade daquele veneno, ela volta para casa e ela acaba com todo o ixame ali que a gente fala. A Amazônia, quando eu falo, eu estou falando de abelhas, a Apicmelifra, que seria a africana, a Europa, que é a maior produtora de mel, mas nós temos mais de duas mil espécies de abelha no Brasil, e a maioria dentro da Amazônia. Abelhas nativas, que a gente fala abelhas indígenas, que fazem um trabalho de polinização de várias flores e produção agrícola também. Hoje mesmo eu estou chegando de Vilena, agora de manhã, estou vindo pelo Sebrae, para a gente participar amanhã de um talk show, aqui no stand do Sebrae, falando da importância das abelhas na polinização do café. Será uma palestra amanhã. Isso, amanhã pela manhã. Tony, hoje os cafés com polinização assistida, o que eu falo? O que é polinização assistida? É você colocar abelhas próximas aos cafezais. Hoje os cafezais recebem abelhas da natureza, normal. Mas se você aumentar essa quantidade, você poderá ter um aumento até de 20%. O agricultor aduba, ele faz todo o processo de manutenção do café, limpa, faz as correções necessárias. Na hora mais importante, é a hora que vai dar o fruto, que ele vende o fruto. Aí tem que ter abelha, que ela faz uma polinização perfeita. E com isso, sem abelha, dá café? Dá. Mas dá bem menos. E café com qualidade. Hoje em Rondônia está disputando, despontando em qualidade de café. Você sabe disso, né? E ganhando prêmios aí. Com a polinização assistida, os cafés são melhores, a semente, os açúcares são melhores, a pontuação sobe. Não é eu que estou falando isso aí. Eu estou repetindo o que os agricultores do Espírito Santo estão falando. O que os agricultores do Paraná estão falando. Eu quero que chegue em Rondônia. E aí é uma cadeia, né? O café, o nosso robusta número um do Brasil, número um aqui na região norte. E aí tem o trabalho das abelhas junto, né? Ou seja, é uma cadeia, né? Essa madrugada eu estava vindo, chegando em Vindivilena, e eu estava assistindo um vídeo. Hoje o Espírito Santo está exportando café de Rondônia para fazer muda no Espírito Santo. Os clones que foram feitos em Rondônia. E está surpreendendo. Entendeu? A reportagem falando, Rondônia, esse café de Rondônia. Então isso aí mostra a capacidade que Rondônia tem. Entendeu? Rondônia, o café de Rondônia está sendo disputado aí no mundo todo. Entendeu? E quando você colocar... Você já imaginou, Tony, colocar assim, café de Rondônia polinizado por abelhas? É. Entendeu? Isso vai acontecer, sim, né? O consumidor já entende que se está sendo polinizado, há um controle de agrotóxico. Entendeu? Se eu chegar para você e falar, olha, essa chica, tem duas chicas de café aqui. Essa aqui tem agrotóxico. É pulverização e essa aqui não. Esse aqui é só polinizado por abelha. Hein? O custo, né? O que vai agregar nessa questão do café. Vicente, foi um prazer falar com você. Você tem muita coisa para visitar aí, inclusive a palestra amanhã. A palestra vai ser amanhã que horas? Às nove e meia da manhã. Às nove e meia da manhã. Isso. No auditório do... Do Sebrae. Do Sebrae. Aqui dentro da... Dá uma programação extensa. E o pessoal, os teus dois associados que estão aqui comercializando o mel. Como é que está as vendas aí? Muito bem as vendas. Muito boas vendas. A associação não... A Pamel. A Pamel não conseguiu trazer o stand ainda, mas quem sabe do ano que vem. É, o ano que vem. Porque eu também estou... Finalmente do meu selo de inspeção federal, que é do Ministério da Agricultura, né? Então, gente, o ano que vem vai estar aqui a todo vapor. Tony, eu queria agradecer você. Você é mais um padrinho da apicultura. As pessoas que dão espaço. Infelizmente, tem algumas empresas de telecomunicação. Infelizmente, que eu também... Eu militei muitos anos na comunicação. E não está dando espaço. Por causa desse assunto dos agrotóxicos no café. Mas isso precisa ser falado, né? O agro tem que... Ele tem que acontecer, mas tem que ser sustentável. Todos têm que ganhar, né? Todos precisam avançar nessa questão sustentável. Com certeza. É, gente, foi um prazer falar com você. Depois que passar, que a gente for tirar umas férias aí, vou convidar o meu diretor para a gente ir lá visitar a Pamel. Maravilha. Como é um pãozinho de mel com mel. Não, mas vamos lá visitar as abelhas. Vestir a roupa e ir lá nas abelhas também, né? Aí eu não sei se a gente está em coragem. Não, nem sim. Você é seguro, né? Você é tranquilo, né? Tranquilo. Veste aquela roupa ali, parece um astronauta. Inclusive, Tony, um dos projetos meus, da associação, é futuramente fazer o turismo rural, incluindo a visita às abelhas. Você pode selecionar geneticamente abelhas mais mansas, né? E levar as pessoas que têm curiosidade. Quantas pessoas têm curiosidade? Eu levei uma professora do IFRO, de Vilena. Ela falou que tinha um sonho de chegar perto de uma caixa de abelhas e nunca imaginou que ia chegar perto de uma caixa de abelhas. E eu mostrei para ela... Isso é possível, né? É possível. Isso é possível. A abelha é defensiva, ela não é agressiva. Isso, essas visitas técnicas aí, aqui em Rolim de Moura, tem agronomia, unir agronomia. Lá em Colorado também tem o IFRO, tem agronomia, medicina veterinária. Realmente é importante, sim, ter essa parceria e levar esses futuros profissionais da agronomia, da medicina veterinária, desse segmento, né? Para fazer visitas técnicas e entender melhor, né? Porque realmente é uma situação... Isso que você contou um pouquinho só. Mas realmente é super importante, principalmente quando você envolve a questão do café. O Rondônia hoje é o maior produtor do Robusto aqui na região, né? Então, de repente, ter essa junção das abelhas, como você citou aí... Vai surpreender, Tony. Vai surpreender. Quando for instalado dentro da técnica. Porque a abelha, ela tem o momento de polinizar, né? Não é só colocar abelha. Tem que saber de que forma que essa abelha vai chegar lá. As condições dela. Todo um processo, né? É, todo um processo. Obrigado, Vicente Moreira. Foi um prazer falar contigo. Boa palestra amanhã. Bons negócios aí com o Mel. Você vai falar muito de Mel aí, porque realmente é muito importante. É o que eu gosto de falar. Beleza. Obrigado. A gente vai voltar daqui a pouquinho. A programação, como eu falei, é extensa. Tem muita coisa. Muita gente conversando com a gente. E você acompanhando. Você vai lá no Giparaná Notícias. Compartilha. Está no YouTube. Está nas outras plataformas aí. Para você viver esses dias, essa semana de Rural Show Internacional. E daqui a pouquinho nós voltamos. E aí? Foi bem? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?